Provar que eu já dirigindo Já tá filmando já? Tá, pode só Mas não, deixa pra Times Square Mas vira que... Ai, desculpa Tem som? Tem Olha gente, o André dirigindo Não tem nada, é mentiroso André dirigindo E eu só não... Dirigindo em New York City Cuidado As barbeiragens de André Vamos lá gente Barbeira não E não tem sol De conta que eu tô falando sozinha Agora a gente vê a esquerda, né cabelo Não, por favor É o que melhor a gente tá dirigindo a Times Square Uh Então, é... Eu não sei se essa é agora Não sei Acho que ainda não é a Times Square Não é porque não passou Madame de Sul Onde que fica? Aqui é 42 A 45 é pra direita? 45 é dois blocos a mais aqui Ah, tem lá? Uhum Não Ah não, aqui é 42 Não, tá certo Eu acho que é 45 Manda pra cá Tá, deixa eu vir aqui e a gente vê Olha o táxi de Nova York Ai Jesus Ai Jesus Tá fechado pros pedestres Puta, agora que tá aberto André Não, não, não Ai Jesus Ai Jesus Ai meu Deus A gente tá no meio A da... Fazer o quê? Ai meu Deus Ai que porra E essa pessoa não deixa eu passar pra eles Sorry, I'm sorry Vamos mais uma velha aí A velha do caramba Eu paro mesmo, sou brasileiro Ó, aqui é 43, tá subindo, ó É 43? É Essa que a gente tá 43? Não Não, essa é 44 agora Quer me deixar por aí? Tem que ficar aqui? Que é o meu que foi já na 45 Ó, peraí André, para ali na frente desse busão aqui, turístico Feliz na vida Ó, meu filho, usa a calçada Ai Jesus, para de fumar que é eu Ai, 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 ai